Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, mais um vídeo do projeto Casa Família e blá blá blá. Se você não conhece, eu estou participando de um projeto com 12 youtubers onde cada mês é escolhido um tema por uma das participantes e aí todo mundo faz vídeos. Claro, que é forma diferente, com abordagem diferente, mas o tema sempre é o mesmo. Então você consegue pegar várias dicas em vários canais e juntar e você utilizar na sua casa. O vídeo de hoje é sobre o tema organização e tour na lavanderia. Minha lavanderia é bem pequena, então eu preciso ganhar espaço para poder guardar tudo o que eu preciso na lavanderia. Quem escolheu esse tema foi a Marina, então eu vou deixar o link dela aqui embaixo na caixa de informação e o card aqui em cima também para você ir lá conhecer o canal dela. Ela escolheu esse tema sobre lavanderia e aí eu vou mostrar para vocês como eu guardo tudo dentro da minha lavanderia, que é micro, é super pequeno, gente. É muito pequena a minha lavanderia. Então se você quiser saber como que é a minha lavanderia micro, guardada, com um monte de coisa, continue assistindo esse vídeo. Vamos lá? Bom, gente, então eu vou mostrar para vocês a minha lavanderia, tá? Aproveitar que ela está organizada hoje. Bom, aqui é a minha máquina de lavar, a minha da Electrolux, 9 quilos. Ela lava e seca. Tem um vídeo aqui no canal fazendo uma resenha dela, explicando tudo o que ela faz, o que ela não faz. Então se você quiser, vou deixar o card aqui em cima para você poder assistir, tá? Então aqui em cima eu não tenho muitos produtos de limpeza. A minha lavanderia é bem pequena, então eu não posso ter um estoque de produtos. Então o que eu tenho aqui? É o meu sabão em pó, que eu coloco dentro desse pote aqui que era de arroz. E aí eu coloco hoje o meu sabão em pó. Deixo uma plantinha aqui em cima. Aqui em cima fica sempre um paninho rosa, só que eu coloquei ele para aplicar muito sujo. Então aqui eu coloco os meus produtos de limpeza, né? Então para o meu piso que é laminado, eu uso o amassante Downing. Não é propaganda, tá? Mas é porque eu gosto mesmo dele. Tem esses produtos, eu coloco sempre aqui. Então não vou falar todos os produtos, tanto que tem vídeo aqui no canal também falando os produtos que eu utilizo. Ali eu deixo sempre água sanitária porque é grande. Aqui fica o meu paninho de tirar pó, sabe? Esses paninhos assim, ó. Ele é muito bom para tirar pó. Aqui eu deixo pendurada essa escovinha que às vezes eu uso para limpar esses cantos assim da pia. Aqui em cima fica um potinho que eu ponho lã de aço, né? Aqui fica as esponjas para quando eu precisar trocar eu já deixo aqui. Aqui dentro ficam os meus pregadores. Aqui fica coisinhas para lavar o banheiro. Escovinha, buchos, essas coisas. E lá no outro fica sabão que eu preciso ralar para colocar dentro do sabão em pó. E ali é potinhos de plantas que eu deixo guardado para quando eu precisar multiplicar eu já deixo ali guardado. E aí fica aqui essa prateleira. Aqui no meio dessa roupa. É o meu puxa-saco. Só tem um, eu preciso comprar mais para colocar esses outros dois. Que são sacos de lixos. Outros saquinhos pequenos e outros sacos maiores. Então eu deixo aí pendurado mesmo nesse cantinho que é um negócio de água. E aí você virando para cá tem a minha sapateira. E ela é bem compridona assim. Aí aqui dentro fica meus sapatos. Nem sei se está tudo organizado, mas está mais ou menos. Então ela tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete divisoras. Ali embaixo fica o aspirador que o meu marido está usando. Então por isso que está vazio. E lá embaixo é uma maleta de ferramenta dele. Que era uma mala, nossa, que quebrou. E aí eu enfiei todas as ferramentas dele para utilizar aqui em casa. Eu deixo lá embaixo. E o resto, sapato dele. E são os sapatos meus para cima. Aqui em cima são panos de chão e tapetes da casa toda. Então eu uso essas caixas organizadoras que me ajudam bastante. Então eu coloco em cima da sapateira. Lá em cima são caixinhas que eu guardo. Porque se um dia eu quiser decorar, fazer alguma coisinha, eu deixo lá em cima. Aqui são objetos de decorações que eu uso. Que eu gosto de ficar mudando aqui na cozinha. Então eu deixo ali dentro. E ali é papelaria. Então coisas para que eu quiser inventar também. De treco papel, cola quente, dureca, essas coisas. Aí ali em cima fica o meu varal de teto, né? Que o Roberto colocou. Nessa muretinha aqui eu deixo três plantinhas para poder pegar sol, enfim. Bom, gente. E ali eu tenho aquele pendurador também de calcinha que eu deixo ali. Para poder ajudar a ter mais espaço para pendurar. Então é bem pequena a minha lavanderia. Não tem muito glamour. Eu pretendo fazer alguma coisa nessa parede porque eu acho que ela está muito branca. Então eu gostaria de deixar ela mais alegre. Então mais pra frente eu acho que eu vou colocar um papel de parede. Não sei. Ali quebrou a torneira um tempo atrás. Aí o Roberto teve que quebrar. E a gente não quis quebrar para colocar outros azulejos. Porque quando a gente comprou esse apartamento não tinha mais estoque de azulejo. Então se eu fosse trocar uma pedra eu ia ter que trocar todas as pedras aqui dessa parede. Então ficou aquela massa ali. Mas mais pra frente a gente vai reformar a cozinha. Vai mudar todas essas coisas aqui. E aí a gente vai trocar o azulejo também. Aqui desse lado eu coloco as roupas sujas. Então sexto que eu deixo sempre aqui para a gente poder jogar as roupas sujas. Bom, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês viram como a lavanderia é pequena. Então assim, eu tenho que dar um jeito, gente. Eu vou enfiando coisinha em cada canto assim. Tem sapateira que vira lugar para guardar a ferramenta. Tudo ali junto. Porque eu não tenho muito espaço. Quem sabe mais pra frente eu consiga fazer um planejado. Aí eu vou ter mais espaço ali para enfiar coisinhas dentro do armário. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou indicar para vocês agora o canal da Paula. Paula Germany. Para você ir lá conhecer a lavanderia dela. Que ela reformou. Está super linda. Toda decoradinha. Quem gosta de rosa vai adorar. Porque ela é muito fofa. As coisas delas sempre tem um detalhe de colorido. Sempre tem rosa. Porque ela também gosta muito de rosa. Então vai lá conhecer o canal da Paula. Tá bom? E também o canal de todas as integrantes. Vamos estar aqui embaixo. Para você também poder conhecer. Inclusive o Instagram. Que a gente tem o Instagram. Tá bom? Então um beijo. Que Deus te abençoe. Clique em gostei. Se inscreva no canal. E nasce o site. Para a gente poder ficar mais próximo. Tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.